O estabelecimento prisional do Fonchal já tem problemas na infraestrutura. A conclusão é do grupo parlamentar do PSD que hoje visitou a prisão na Cancela. Segundo o grupo parlamentar do PSD, o estabelecimento prisional do Fonchal é um edifício com muitos anos e que por isso mesmo já sofre deficiências em termos de infraestrutura. Nós estamos a falar de um edifício que tem 30 anos, mas que está bastante degradado. A situação ainda é muito espumilha, não sei se a construção terá sido das melhores. E naturalmente que a administração do estabelecimento se depara com dificuldades financeiras, que no fundo é o que todos temos em todos os campos. Há uma série de problemas que têm que ser resolvidos, mas não estão orçamentados, não há dinheiro para isso. Adolfo Brazão foi o porta-voz da iniciativa e deu como exemplo. A aula para as mulheres que está projetada ainda não foi feita, embora já esteja projetada, mas as mulheres reclusas estão numa zona que é provisória há 20 anos, ou há não sei que irão fazer isso, tem o problema das caldeiras que têm que ser substituídas, o problema das cozinhas também estão orçamentadas, as cozinhas são cozinhas a fabricar cerca de milha e tal refeições por dia e são as cozinhas de origem. Depois de uma reunião com o diretor do estabelecimento prisional, os deputados do PSD Madeira visitaram uma instituição com a finalidade de sensibilizar no Parlamento Nacional. Sublinhar que, segundo o deputado madeirense, este estabelecimento não está com votação escutada, com capacidade para cerca de 300 reclusos, encontra-se com 260.